Olá pessoal, bom dia! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas hoje o vídeo não é sobre peixe não, hoje o vídeo é sobre orquídea. Eu sou Ivanino Takamini, você acaba de entrar mais uma vez aqui no meu canal. Pessoal, bom dia a todos. Quero desejar a todos vocês um bom dia do trabalhador, hoje é dia 1º de maio. Aproveitar essa folguinha entre o trabalho e a faculdade para poder fazer um vídeo para vocês. Hoje eu queria mostrar para vocês a floração do Nakata Seto, já faz uma semana que está aberta. E só hoje eu tive um tempinho para poder mostrar para vocês. Gente, o cheiro está tão gostoso do Nakata Seto, não dá para sentir daqui. Só um dos meus Nakata Seto, tem esse Nakata Seto aqui, mas ele não floriu. E tem esse Nakata Seto aqui, que não sei porque eu nunca mexi nele. Ele acabou crescendo invertido, foi virando e eu fui deixando. Então a floração dele só deu 3 flores. Elas também acabaram ficando meio que de cabeça para baixo. Gente, pelo formato da flor do Nakata Seto, a gente identifica que é uma flor fêmea, pelo menos é o que me parece. Eu entendo muito pouco de Nakata Seto, pessoal, para falar a verdade. Esses são meus primeiros exemplares de orquídea Nakata Seto que eu tenho na minha casa. E sempre escuto falar em pesquisa, que o Nakata Seto tem essa diferença. Você cultiva uma Cattleya, a floração é igual. Você cultiva uma Orquídea Chocolate, que está vindo a arte floral aqui, a floração é sempre igual. Você cultiva uma Phalaenopsis, a floração é sempre igual. E se você cultiva um Dendobrium também, a floração vai ser sempre igual. Mas como se cultiva Cataceto, especificamente esse Cataceto, ele tem uma certa particularidade na floração. Se você coloca a floração no lugar, a muda do seu Cataceto, a sua Orquídea, em lugares muito iluminados, muito claros, que tem bastante incidência de sol, a probabilidade de nascer flores fêmeas com formatos assim, parecido com esse, vai ser bem maior. Se você coloca o seu Cataceto no lugar mais sombreado, claridade, mas porém um pouco mais sombreado. Pode nascer uma flor com um formato diferente. Certo? A flor vai dar um formato diferente. Eu não sei qual espécie desse Cataceto, como eu falei, conheço muito pouco. Se você sabe qual é a espécie desse Cataceto, deixe aqui nos comentários, tá? O que eu escutei falar também, é que os Catacetos, só os machos, possuem, as flores machos, possuem cheiro. Entretanto, né, eu na minha curiosidade, Dá pra sentir um cheiro bem gostoso da flotação dessa aqui, tá? As flores fêmeas geralmente tem essa estrutura aqui, e acho que com dois dias de aberta, o lugar onde fica o pólen dela, deu meio que uma secada. Pode ver que tem um pontinho preto. Isso vai dar pra ver. É o lugar onde ficaria o pólen, mas como são flores fêmeas, esse lugarzinho secou. Tá? Tô rindo de filmar, tá muito claro aqui. Então, os machos, geralmente, eles possuem um cheiro bem mais forte, bem mais agradável. Pra quê? Pra que atraia polinizadores, e aí, quando os polinizadores voarem para as flores fêmeas, fazem a fecundação. Então, geralmente, tem essa questão do Cataceto. Pode nascer flor fêmea e flor macho na mesma haste floral? Pode, é possível sim. Em algumas espécies de Cataceto, dependendo das condições que você coloca o seu Cataceto, pode nascer flores diferentes na mesma haste floral. Flores macho e flores fêmeas. Flores com formatos e cores diferentes. Tá? Então, nesse caso aqui, todas saíram iguais, todas foram mantidas na mesma condição. O meu Cataceto recebia muita incidência solar, tipo... Além do lugar ser muito claro, olha, aqui é TNT branco, mas antes de receber o TNT branco, ele ficava... Numa área onde, geralmente, de 11 a meio-dia, ou 10, 11, 12, a meio-dia, 10, 11 ou 12 horas, ele recebia só o direto, tá? As folhas nunca queimaram, tá? Sempre teve essa corzinha verdinha, claro, aqui. As nunca queimaram, tá? E sempre nesse vasinho aqui, o substrato, casca de castanhola, certo? Muita gente conhece por bobó, tá? Mas casca de castanhola, não dá nenhuma praga, nunca deu nada, tá? Tá aqui as raízes crescendo normalmente. Esse Cataceto aqui, foi mantido sim nas mesmas condições de incidência solar, porém, ele não saiu nenhuma haste floral. Se não sair haste floral agora, eu vou ter que esperar ele entrar em dormência e, quando vir um novo broto, torcer pra que venha uma haste floral. E aqui é de uma outra espécie. Pode ver que o formato da folha é diferente e a cor também, tá? E agora é torcer. Então, você que cultiva. Gente, o cheiro é tão gostoso da flor. Eu notei um cheiro muito semelhante, muito, muito, muito semelhante ao da flor de lótus. Mas, Ivanildo, que cheiro tem uma flor de lótus? Como é que eu vou saber que cheiro tem uma flor de lótus? Gente, esse Cataceto, como eu falei, tem o mesmo cheiro da flor de lótus. A flor de lótus, ela tem um cheiro, sabe aquele hidratante monange? Aquele hidratante monange? Pronto, ela tem praticamente o mesmo cheiro. É parecido, tá? Foi o que me levei na cabeça. Ela tem um cheiro muito pra você ver que o cheiro é bem agradável. Eu tô aqui a quase um metro de distância da flor. E dá pra sentir o cheiro dela, certo? Minha Rodriguezia tá ali. Deu pouquíssima haste floral esse ano, né? Foi no mês de fevereiro. Geralmente, minha Rodriguezia flora no mês de março. E botava muito, eu sei lá. Esse ano só me deu duas hastes florais, tá? Minha Renanthra coxinha continua escalando. Mas até agora, nada de haste floral. A Renanthra coxinha, gente, ela é uma orquídea que ela gosta mesmo de sol, tá? Então, ela precisa de um ambiente úmido. Olha, aqui ela não tá em nenhum substrato. Ela é igual uma vanda, sabe? Tá aqui, ó. As raízes tudo aéreas. Vai dar pra ver. Fazer assim. As raízes todas aéreas. Certo? Ó. Aí as raízes estão protegidas aqui embaixo. Mas, olha, toda a parte vegetativa da planta tá pra cima. Tentar não fazer muito corte nesse vídeo, tá? Acho que vocês perceberam. Deu pra dar uma arrumada aqui no lugar onde ficavam minhas plantas. Aqui tinha muita, 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 muita planta. Então, eu dei uma boa arrumada aqui. Preferi meio que fazer um painel vertical com minhas orquídeas. Eu tô preferindo muito mais substituir as orquídeas, tirar de vasos e colocar elas em troncos. Pra mim, tá sendo muito melhor. Tô conseguindo controlar bastante a questão de pragas, de caramujos, principalmente. Porque caramujos, gente, eles acabam com as raízes das orquídeas. Então, eu tô conseguindo um bom resultado elas em troncos. E ou vasos bem suspensos, bem altos. Pra mim, tá sendo excelente. Então, eu consegui mais espaço no chão. Olha aqui as minhas Aocelcladis mulculata, gente. Aocelcladis mulculata, a floração já tá acabando. Mas elas botam generosamente bastante flores. Mas já tá acabando. São orquídeas também que resistem um pouquinho a sol. Elas ficam aqui e recebem o sol do meio-dia. Mas o foco mesmo hoje aqui é o maravilhoso Cataceta. Vou ficando por aqui, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo aqui, gosta de Cataceta ou tem curiosidade em cultivar Cataceta, se inscreve no canal. Deixa aqui o seu like. Como eu falei, não entendo muito de Cataceta. Essa aqui é a minha primeira floração. que eu tô tendo com Cataceta. É uma orquídea que eu já tô estudando bastante, né? Pra aprender sobre os cultivos dela, tá? Eu confesso que as minhas prediletas mesmo são as Phalenopsis, né? Confesso pra vocês. É que tão ali no tronquinho ali, ó. Tá? Pra mim, são meus xodóis. Tá? Mas, todo mundo tem a sua orquídea predileta, né? Quem gosta de Cataceta vai adorar essa orquídea, porque é uma orquídea com formatos diferentes. É uma orquídea que possui cheiro, né? Possui aroma, né? E tem essa particularidade. Ela entra em dormência, tá? Isso aqui foi um bubo. Que entrou em dormência. Possivelmente, após a floração acabar. Esse aqui também vai entrar em dormência. Todas as folhas irão cair. E vai ficar só o bubo. O cedobubo aqui. Ok? Pessoal, se não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa aqui o sininho nas notificações. E aí você vai receber uma notificação toda vez que eu postar um vídeo novo, tá? Eu vou ficando por aqui. Esse é o meu canal do Takamine. Até o próximo vídeo, galera. Tenham todos um bom dia do trabalhador. Bebam com moderação, tá? Pra quem bebe, tá? Vou ficando por aqui, pessoal. Tchau. Valeu.